Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu vim trazer um vídeo aqui rapidinho, porque muitas pessoas me perguntam, né? Como que faz para baixar os moldes? Aonde que fica? Então, vamos supor aqui, ó, eu vou clicar na mochila canguru. Eu clico aqui no início, ó, vou e vou aqui, ó, faça a melhor mochila canguru para o seu pet. Molde na descrição do vídeo. Vocês clicam nele e vai aparecer aqui, ó, a grade do PPLGG por R$10, aí eu tenho o meu link aqui do WhatsApp, mas se vocês quiserem baixar o gratuito, é só clicar aqui, ó, Drive, o Google, né? Aí você clicou aqui, ele vai te levar direto lá, ó. E tem essa seta aqui, ó, essa seta é para vocês baixarem no celular de vocês, tá? Aí vocês baixam, imprimem tamanho real, folha A4, tira a borda da impressão e cola as folhas de duas em duas, tá vendo? Aqui, ó, bem no começo dessa linha aqui, ó, onde tá escrito cortar duas vezes, tem o número 3, ali, ó, já é a folha 3, então vocês colam folha 1 e 2, embaixo 3 e 4, e assim por diante, até montar todo o painel. Depois que você montar o painel, aí sim você recorta, tá? E já vem com margem de costura. Eu espero ter ajudado, tá bom? Qualquer dúvida me chama. Muito obrigada!